Salve, salve, galerinha, mano, como é que cês tão? Pra quem não me conhece, eu sou o Eric, mano, e sejam bem-vindos ao meu, ao nosso canal, cara, mano, mais um vídeo muito top aqui pra vocês, mano, um vídeozinho da hora, um vídeozinho daquele jeito que cê fala, mano, não tem como você não deixar o like. Então, mano, já peço pra vocês o quê? Não esquece de explodir o botãozinho do like que me ajuda demais e óbvio, não esquece de se inscrever no canal, se você é novo, chegou agora, não se inscreveu ainda, se inscreve lá, mano, pra poder fazer parte da família que a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos, mano, 200 mil inscritos, cês tem noção disso, mano? E por que toda vez eu fico, mano, pedindo durante o vídeo todo pra vocês deixarem o like, mano? Porque através do like que o YouTube começa a entender que esse tipo de conteúdo é legal e vocês tão curtindo, ele vai continuar recomendando esse conteúdo pra vocês, fechou? Então, mano, o likezão me ajuda demais, demais, mano, e é rapidinho, tá ligado, mano? Se você descer a tela e deixar o like eu garanto que vocês vão curtir esse vídeo, tá ligado? E óbvio, mano, óbvio, velho, não esquece de me seguir aonde? No meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, mano, me segue aí e também, mano, me acompanha lá que lá eu posto muita, muita coisa da hora também, fechou? Bom, galera, vocês viram que no último vídeo, mano, eu fiz o quê? Comprei diamantes aqui no Free Fire, vou falar um pouquinho baixo porque minha mãe tá em casa, comprei diamantes no Free Fire no cartão da minha mãe, quietinho, ela não sabe de nada, tá ligado? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou gastar esse diamante, vocês podem ver que eu tô com um pouquinho menos de diamante, porque eu fui no Sword Royale e dei uma utilizadinha ali em 37 diamantes, se não me engano. É 37? Deixa eu ver aqui. É... Não, eu usei 20 diamantes, não, 18 diamantes porque ainda tem 2. Então eu usei, mano, basicamente eu usei ali, mano, 18 diamantes e eles falaram, dá uma brincada ali e não consegui nada de tão importante, tá ligado? Mas acontece o quê, galera? Eu falei, mano, eu vou gastar esses diamantes com vocês, óbvio, tá ligado? Mas eu pensei, por que só apenas eu gastar esses diamantes assim do nada, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, galera, se esse vídeo aqui, se você tá assistindo até agora, mano, olha, você vai poder participar. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, mano, eu vou fazer um sorteio aqui pra vocês, tá ligado, mano? Eu vou fazer mais uma recarga, não hoje, mas, mano, se esse vídeo tiver muito like, se a gente bater a nossa média de like, que sempre aparece aqui em cima da tela, eu vou tá, mano, fazendo um sorteio de 500 diamantes, galera. Ou seja, eu vou sortear, mano, acho que duas pessoas, fechou? Eu vou dar 250, 250 pra cada. Ah, só lá, mas é pouco diamante, galera. Mas já ajuda. Pra quem, mano, quer comprar uma coisinha ali e tal, não dá pra comprar muita coisa com pouco diamante, eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Então eu vou tá sorteando, mano, e se o vídeo desse sorteio tiver muito like, mano, no próximo eu vou comprar. Na moral, se liga, galera, eu vou tá comprando 5600 diamantes, mano, pra tá lançando pra vocês, tá ligado? Então, mano, só depende de vocês de deixar o like e vocês querem que eu continue trazendo vídeo de Free Fire aqui, tá ligado, mano? E eu queria constatar um fato, que eu estou jogando muito bem Free Fire, muito melhor do que eu estava jogando antes. Por quê, mano? Eu fiquei basicamente mais de um ano sem jogar Free Fire. E eu voltei a jogar, como quem não quer nada, tranquilamente, mano. E eu voltei ali e, galera, as duas partidas que eu joguei até agora no ranqueado, eu ganhei as duas, tá ligado? Jogando muito bem. Eu tô me surpreendendo com o quanto eu tô jogando bem, tá ligado? Então, mano, se vocês querem que eu traga eu jogando também, é óbvio, né, galera? Tem que deixar o likezão aí. Fechou? Bom, galera, agora se a gente vir aqui na loja, a gente vai ver o quê? Tem muita coisa, só que a gente tá só com 500 diamantes, ou seja, tem muita coisa que não dá pra comprar. Tipo isso aqui. Esse caixa quebra a cabeça. Eu não achei legal. Não vou mentir que eu já dei uma olhadinha pra ver o que dá pra gente comprar, tá ligado, galera? Chance de abertura mínimo 50 diamantes caixa. Esse aqui, recarga caixa de Dima, ok. Galera, vamos na moda e vamos dar uma olhada no que a gente consegue comprar de muito top aqui, tá ligado, mano? Vamos ver aqui na camisa, na parte de cima do coisa, tá ligado? Olha. Caraca, essa, mano, essa jaqueta... Ih, por que que tá com esse chapéu? Estranho, mano. Chapéu é esse, velho. Que cara que é essa, mano? Que bagulho de chapéu é esse, velho? Chapéu bizarro, mano. Por que um personagem tá com chapéu? Eu não faço a mínima ideia, tá ligado? Vamos ver no modo aqui, galera. O que que dá pra gente comprar aqui? Cara, eu curti muito essa jaquetinha aqui, galera. Vocês podem dar uma olhada. Olha que top essa jaquetinha, mano. Escrito Love atrás, mano. É muito bonita. Eu curti demais. O que que vocês acharam, mano? Na moral, é bonitona, né, velho? Tem o conjunto? Tem o conjunto, ó. Daria 560 diamantes. Nossa, mano, e iria faltar... Olha só o combinandinho. Tudo fica bonitão, hein, mano? E eu acho... Ó, tem essa... Ó, essa aqui também é bonita, hein, velho? Jaqueta de colegial. Não, mas a jaqueta rosa é mais estilosa, hein, galera? Eu ia comprar um personagem, galera. Mas não tem nenhum personagem que me chama atenção, tá ligado? Tipo, mano, os personagens que eu poderia comprar aqui tem... A Diana, tá ligado, mano? Que é, tipo, da hora pra caramba. Ela é bonitosa também, né, mano? Tem a Diana. Tem aqui o Shiro, tá ligado, mano? Tem aqui o Jairo também conseguiria comprar. O Ulfra também conseguiria. Ó, o Cristiano e o Alok não conseguiria, porque dá 600. Só que se eu falar que eu não tô muito na vibe de comprar um... Um coisa, galera... Nossa, se eu falar que eu não tô muito na vibe de comprar um personagem, galera... Eu vou comprar, acho que roupa, tá ligado, mano? E real mesmo, galera, é que eu curti muito essa jaqueta rosa aqui, velho. E vai ser ela que eu vou comprar, galera. Juro pra vocês. Mano, vai ser ela mesmo, tá ligado? Quero comprar essa aqui, mano. Tem cupom de desconto? Olha, tem cupom de desconto. Gostamos de desconto, galera. Vamos comprar ela. Ih, ó, equipe rápido já. Boa! Não, não quero comida mesmo. Cara, galera, se eu falar que eu acho que dá pra comprar calça, mano... Caraca, dá pra comprar calça. Tem cupom de desconto? Não tem. Tem? Não. Galera, mas eu vou comprar calça também, mano. Mano, na moral, galera, se liga essa roupa, mano. Ah, não, velho. Ficou bonitão. Cadê meu emojizinho? Olha o emojizinho. Padrão aqui, ó. Tá ligado? Mano, fica... Caraca, ficou muito top.